Vilas Ivasaldânia e Pereira, locais onde neste domingo 17 de dezembro, próximo ao meio-dia, foram palcos de dois lamentáveis crimes que tirou a vida de um homem e uma mulher. O primeiro assassinato que deixou pânico e perplexidade nos rosarienses aconteceu nesta casa do bairro Vila Ivasaldânia, próximo ao hospital provisório. Segundo informações, Bernarda dos Santos Lima, de 44 anos, estava em casa, atendendo em seu brechó, quando foi surpreendida com a chegada de dois homens em uma motocicleta, que ao descerem, efetuaram vários disparos contra ela, ainda dentro de casa. Bernarda foi morta praticamente na frente das filhas, que estavam na residência no momento do ocorrido. A vítima deixou três filhas e um filho, e já era viúva por duas vezes. Inclusive, os dois maridos foram assassinados de forma semelhante, por disparos de armas de fogo. A poucos metros dali, informações apontam que, possivelmente, os mesmos bandidos fizeram a segunda vítima, porém, na Rua do Fio, bairro Vila Pereira. Desta vez, o homem, identificado como Joeliton Pereira Lima, de 35 anos, também conhecido como Rato, foi alvejado por vários disparos dentro da casa de uma das suas vizinhas. Rato residia aqui na Rua do Fio, nesta casa. E bem próximo à residência onde ele realmente convivia, ele fazia um bico para uma das suas vizinhas. Inclusive, ela é agente comunitária de saúde. Ele colocava uns tijolos para dentro da residência desta pessoa aqui, que mora nesta casa. Você ainda olha restos de caco de tijolo aqui, na porta. Era justamente aqui que ele estava trabalhando, quando os assassinos chegaram e dispararam contra ele. Segundo informações, ele ainda tentou fugir, escapar da morte. Mas, na verdade, os assassinos que estavam na motocicleta insistiram em tirar a vida de Rato. E dispararam três tiros no portão desta casa. Olha só, o terceiro aqui embaixo. Já está um pouco mais amenizado, mas, na verdade, isso aqui abriu um buraco bem maior. Ele invadiu a casa, tentando salvar sua vida, mas lá dentro, ele não conseguiu fechar o portão direito. E isso deu espaço com que os assassinos entrassem na residência e acabassem de matar o rato no chão, aqui da sala desta casa. Obrigado. 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 Obrigado.